Vamos lá Pois sabe que eu não consegui jogar, então eu tenho que jogar hoje o que faltou Eu vi que eu estou falindo aqui Eu tenho que arranjar esse dinheiro de algum lugar Eu estava aqui fazendo um negócio de... Devastar povoado, né? E fazer saques Para que a gente consiga sobreviver aí Aí tinha chegado também a invasão dos eus da floresta, né? Que é um problema que a gente vai ter que lidar aí nos próximos turnos E como eu falei, a gente vai guardar uma surpresinha para eles aqui Que é causar desgaste para todos eles Crescimento não vai ajudar em nada Luz de condição aumentada Pode ajudar alguma coisa e tirar a velocidade deles Também está achando de espalhar essa daqui A duração O tempo de imunidade E vai invocar um sectara aqui no trabalho dos tempos Esse sectara será responsável por espalhar essa doença na mim Diz-se-se-se-paisa O tempo de imunidade O tempo de imunidade Corro, não é possível Corro não é possível Corro não é possível Corro, não é possível Corro não é possível Carro, meu hoste Pode devastar aqui Pede com permissão Você coloca... Agora você coloca qualquer coisa aí Aqui a gente tava terminando de bater no... No Tret, né? Você pode colocar Aura Senhor de Narkle Morte e descanso Revolta o mundo Pela maldita De onde nós vamos se expandir? Pronto, Lord Willjett A alegria da doença Por favor Só a verdade vingança vai me tornar feliz Mas tem 19 povoados Que é muita coisa Tem uma subterrópole no cavalo dos tempos Tem né Eu não vou demolir aquele não Mas o que ele demolir é que está aqui Depende de quanto for 1600 Assim a gente acha o Transmorph E aqui Eu vou atacar os anões mesmo Vambora Jogar todos os meus aliados aqui contra eles A tenta vai ser grande A tenta vai ser grande Tem um jeito todo me divertindo com a campanha Então sem problema você vai se arrastar Vamos ganhar essa palhaça aqui Aí agora você faz um saco A gente comprou essa missão aqui Pode mudar essa daqui E aí Frit boa tarde Maduro Parabéns por de acordo com vocês Tô triste Vamos deixar o Azag pra lá por enquanto Vem pra cá Rebaça aí Missão cumprida Missão cumprida Pra fazer a ultima missão dele Missão cumprida Pra fazer a ultima missão dele Eles podem seguir Se querem Eu sou o Azag Favorito Dominância através do descanso Ah não O cara só entrou e mandou uma mensagem lá e foi embora Também não entendi nada não Mas às vezes tem uns doidos assim Eu tô com um evento que reduziu o custo de recrutamento dos grandes impulsos em 50% E por algum motivo o custo de recrutamento tá em zero pra mim agora Eu acho que 50% de alguma coisa não é zero mas... Enfim Deixa eu pegar um desses Eu não vou importar mais nada porque minha renda tá falindo Talvez dá pra construir alguma coisa aqui antes de eu encerrar Eu tô pensando em guardar dinheiro porque tá tão negativo essa renda Que se eu gastar vai dar ruim É... Qual é o exército que tá esse rapaz aí mesmo? Qual é o exército que tá esse rapaz aí mesmo? Mas o exército tá full Tem que ver Eu posso usar esse negócio aqui De ganhar reposição e território estrangeiro Tá por quê? O exército tá um pouco machucado Mas quem consegue fazer essa batalha ainda Vagando pelos desertos do caos A grande horda de Itamurkã Encontra um bando nômade de um dos inimigos mortais De carga é um louco Como se espera no caminho da destruição A aniquilação mútua é inevitável Um deve se curvar ao outro ou morrer lentamente aos seus pés O orgulho não permitirá que nenhum deles ceda voluntariamente Por isso só uma forma de dominação Massacre total Somente quando o Nemesis de carga é um louco for vencido O Itamurkã chegará vitorioso conquistando uma fidelidade eterna Com a sua mais recente conquista Desenvolvido Esses inimigos Fazer isso daí É, dá pra habilitar caminho das feras Pois é, é isso que o cara tá Pior coisa, eu tava testando umas campanhas da Fada Feiticeira e o discurso dela lá também tá muito baixo Aí eu não sei, você beijou que tava tão loucura os negócios de áudio, cara, que sinceramente, eu não sei Mas eu acho que eu vou aumentar o principal aqui pro 50 E ver se fica melhor, porque tá estranho Deixa eu ver o que que tem aqui no canto Salteadores, a gente pode pegar essa galera aqui primeiro Os colindos vão fatiar essa galera aí sem nenhum problema Exaltar irmãos de ladinho também com eles Pode vir pra cá, pode ir pra cá, pra cá, pra cá E aqui, você vem pra cá, você aqui, você aqui, 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 tá morcando Você joga aqui, Fever fica aqui perto, você pega esse cachorro aqui, e aqui Esse aqui, tá morando de ladinho aqui, que bisa se Companies, 선택ar irmãos de ladinho também com eles Minha vidrian! Minha vidrião, babação de ladinho também com toxicidade Isso é óbvio! Minha vidrião é muita paz Minha vidrião é muita paz Minha vidrião é muita paz E isso é a Красcripta Super razão programadas E isso também vai fazer uma das relações Para a Madre Lord! Quintzach! Vem! Está voando! Está voando! Não vai fazer nada Vamos agir aqui! Vai para frente de fogo! Pousou ou não pousou? Pousou ou não pousou? Fugadão! Pousou ou não pousou? Vem! Quintzach! Isso traz a destruição! Quintzach! 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 Mekadlord! Não perde a vida! Vem! Quintzach! Vem! 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 Fech! E o nome da Lua nação! Considera-lhe, John! Calypso! Os velhos que estão procurando vítimas. Vocês vêm para cá. Vem para cá. Vem para cá. Vem para cá. Vem para cá. Velho grande! Começa�! Crito do Digo! Clair Intimidade para todos! A vida de destruição! Strength of the Earth! Warhammer3__dlc-25__ Laço Nem o instigar que foi derrotado, a recombrição foi cumprida É de vez em 1 que acontece isso Quebra-ossos fiel, matar sozinho raramente é suficiente para satisfazer esse lunático Após a batalha, quando o massacre estiver concluído, tudo ou mais em seu caminho deve ser devastado ao chão A carga do bloco agora é fiel Falta só o Mornhau Esse dinheiro veio embora A gente está com o desejo de crescimento, aqui ainda não E eu preciso construir um negócio de crescimento Talvez se eu tirar esse daqui agora, eu já recrutei as coisas que eu queria de herói Só não peguei nem o oragulificado dessa campanha toda Aqui dá para fazer também de crescimento Eu quero recrutar aqui também não vai adiantar nada, porque os exércitos que estão sem herói estão longe pra cacete Lord of Nergal Vou pegar um aqui, só para falar que eu peguei Olhar do mal Os louros que estão escolhendo Um relativo Um lindo Esse meu PC era de 2016 e 2017 O meu PC era de 2016, acho 2016 e 2017 O dele Estou adorando bem pra caralho Os caras Velocidade mais de 10% pro exército Deus do entrance Exército do uro Ou seja, é ouro O Overtyrant O Overtyrant O Overtyrant O Overtyrant Pois é bom Vou alcançar Mordheim Vou dar Temporho Se quiser bater no Vlad De novo Mas vou deixar o Vlad esperando um pouquinho Vai ter Zerdad Raik aqui em cima né Preparar o terreno Eu... 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 Barca decadente Os exércitos de Nurgle prosperam no declínio Até mesmo as feridas postulentas lhes dão força As taxas de reposição de baixo tem mais 5% pro exército E habilidade emissária na decomposição Que dá debuff de dano de arma e dano... Perfurante Ainda tenho 12 mil pra gastar Eu preciso achar algum lugar pra gastar que me dê retorno Aqui qualquer lugar que eu melhorar Vale a pena Porque como já está 200 de crescimento A gente vai ganhar um bom dinheiro aqui Aqui não Mas aqui eu vou tirar pra fazer um negócio de crescimento Tá com 135 Na verdade eu melhorasse esse daqui Vixe melhor não Eu vou falar isso antes de fazer isso Na verdade eu vou guardar esse dinheiro aí mano Vai apertar muito se eu usar Meu Deus Agora estava com problema na minha GPU da AMD, que ela dava uma tela preta nos games e tive que baixar o MSI After Burner, baixar o clock e consumir energia dela Não foi o problema Cara, PC é uma coisa de doido, as vezes ele simplesmente fala que ele ia parar de funcionar, mas aí você só tem que aceitar e resolver É, assim, faz chininho as vezes Menos 3 mil de renda, mano Sabe onde você já viu menos 3 mil de renda, ou pior? A minha campanha do Bellacorla, do co-op Aí quando eu joguei aquele primeiro co-op de Bellacorla, eu fiquei falido a campanha toda, até eu fazer aquela tecnologia que aumentava a contribuição de vassalos Poxa, invasão de Elfo da Floresta e de Elfos Negros? Do nada, um monte de Elfo Negros atacando vassal Nem lembrava como elas estavam me atacando também Aquela pesquisa salvou minha campanha Aquela pesquisa salvou minha campanha, velho Tera Pinker, salar Tera Pinker que morreu mais do meu do que do dele, e eu fiquei aí Olha lá Tô subindo e sentado na mão, né? Agora eu deixo quieto, agora morre todo mundo, menos ele Ahn... Não falo nada O Império morreu já, né? O Império morreu já, né? Ahn... Fica... É o Bellacorla com a espada de Keane Vamos lá, é hora de tentar atacar alguma coisa aqui Quer dizer, se defender O Carvalho vai cair, com certeza, só eles querem atacar Não quiser atacar nada Tá bom Eu não preciso lutar, mas eu vou lutar Só pra tentar machucar algumas tropas deles Não sei qual seria a melhor abordagem para essa situação que estamos Será que essa cidade aqui sem projet é um pouquinho difícil de fazer alguma coisa Eu acho que eu vou fortificar tudo no meio aqui Acho que dá pra gente colocar barricada aqui, barricada aqui Barricada aqui, aqui, mas ainda sobra dinheiro para as torres E assim ficaria só duas entradas De uma grande entrada Não precisa usar barricada não Melhor deixar a torre mesmo Aí dá pra deixar três torres Vai vir reforço aqui da esquerda A gente coloca uma aqui também Aí nesse canto aqui, o que temos aqui? Guarda perpétua, guerreira elegante Os empesteados que você vai pregar com toda essa galera aí A gente vai mandar três empesteados Com dois sapos aqui Batendo esses caras que estão sozinhos Deve ter uma galera escondida aqui também Porque eu tô vendo boa parte das artes deles Aqui que vai vir os reforços Ataque furtivo de Nurgling tá autorizado? Tá, Nurgling se flanqueando Aqui eu vou deixar mais a noite do caos Que é doente reposto Vou deixar esse sapo aqui também escondido Será que dá pra esconder ele? Não? Sério mesmo? Não dá pra esconder você? Esconder floresta Não consigo Enfim, fica aqui então A gente dá a volta depois E é isso, pode ser que eu acabe nem usando essas torres aqui de trás Porém, a gente vai fazer um Ataque muito louco aí Pra tentar fazer alguma coisa Vocês vão atacar cada um aqui Vocês vão avançar pra cá A gente melhor vai ficar lá atrás Perdão Aqui se eu avançar A gente pode avançar pra vocês pra cá Mas tem uns que eu ver se eu vojo ali Então na verdade para Pra vocês dar a cara Você vai avançar Viu uma vaga de emprego A gente tinha uma pergunta muito questionável Disponibilidade para escala 24-7 Eu entrei em choque Esses caras vão me ligar na tomada Provavelmente é platonista A gente cria toque Fala Dear É o mais comum que você imagina A gente precisa morrer A gente vai fazer um alienígena Um alienígena Um alienígena A gente vai morrer E os alienígenas Não pode morrer A gente vai morrer Mas... muito lento Muito lento com muita flecha Nós aprendemos Desenvolvamos eles como Elki Engraçado eu tomar veneno das flechas deles Mãe Vários Carlevante Os carros Serão Aben 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 F total é absoluto Se você tem o grande portador de Nergo é... O cara até guarneceu que essa habilidade é bom pra ver Não é nem tão bom porque eu tô sem o mod de deixar as vocações permanentes As vocações permanentes Vamos segurar mais 30 segundos aí que eu tenho que colocar o bichão É, vai dar não É obrigado a saber que tem esse negócio então É, eu achei que ele ia matar muito mas também esperava tão pouco Não tem como ficar na defensiva enquanto caiu da floresta não Ok, perdemos a primeira floresta Será retomada Ah, é pra cima de mim que você vai? Não é pro Azraga que você tá em guerra também Eu não sei se esse cara tá me atacando também ou se é só vocês De qualquer forma a gente vai voltar manual porque... Tem bastante gente forte aqui velho Eu nunca gostei de perder meu... Príncipe demônio Mas eu realmente achei que eles ia atacar ali em cima primeiro Antes de atacar aqui Vamos lá velho Opa, velho! Alguém a gente traz aqui Esse cara voador Meia árvore Meia árvore Meia árvore vocês derrubam Aqui, vou precisar do canhão acertando aquele arco ali embaixo Por hora vamos fazer aqui uma... Ok, um outro projétil E... Uma torre de 500 aqui Que é do ponto final Aqui em baixo o que nós temos? Homem árvore e o Homem árvore malévolo Você não enfrentaria Mas você consegue brigar com ele Você tá no dragão? A Tigran já não tem mais ninguém aqui né Acho que eu vou colocar um de vocês aqui E depois vocês voltam Aqui... Eu vou deixar o sapo pegar o arqueiro Tá ali Os campeões aspirantes O que que temos aqui? Os campeões aspirantes Guerreiros elegantes Deve ter que ficar escondido né Porque eu tô vendo pouquíssima idade Acho que de infantaria eu vou deixar vocês aqui atrás Porque se eu precisar voltar com vocês depois Vocês são muito lentos pra chegar aqui Dá pra deixar vocês lá na frente E voltar depois Então vocês vão ir pra cá Olha, tem guerreiro elegante que eu tô vendo aqui Você vai pegar esse cara aqui Vocês vêm pra cá Vocês vêm pra cá Vocês vêm pra cá Você pega esse Homem árvore Você acerta esses caras aqui Vocês vêm pra cá Zona Só pôr pra esperta ai A quantidade de flecha que eu estou tomando não é brincadeira, mas não é mesmo. A quantidade de flecha traz a morte! Um general que você não vai ver. Você vai ter que sair, achei que você conseguia matar um homem em árvore, mas eu estava completamente encarado. Passou só vergonha. Os caras estão snipando meu canhão que já destruíram o canhão. Excelente. O capa da floresta é mais fraco aí. O capa da floresta é mais fraco. 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 A floresta é mais fraco. Vamos ao vivo. Vai 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 Percipa pode sair fora Agora aguenta. Coisa de flecha, peraí. Então, outro passarinho. Esse aqui tá quase. Se você não voltar com vocês pra cá, essa é ótima. Você acha muito difícil. O Tabakkan espera nunca... Tira a vontade desses caras aqui. Não contei, mas claramente eu estava enganado também. Posso mandar uma ajuda pra vocês aí. Virolação em guerra! Virolação em guerra! O que é meu nome? Virolação em guerra! Virolação em guerra! Virolação em guerra! Virolação em guerra! Descursar! Pega! Apenas os cêpes. Um. 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 Vagum! Glórias mutilations! Plague and filth! Sickly torment! A magot still house! Ready to defile! Oh, Sauron! For the Maggot Lord! You can't do my prince! The spell is cast! Unbridled chaos! Just! Over there! Covering ground! Earth Father, behold! Dark power! O bicho é muito deslícito! Dark power! 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 Assessante o tremendo de construir! Más o cavaleiro do meio aqui. Tem alguma coisa? Não? Acerta-nos? Deseja-me! Move-me! We're the Fly Lord's command! Outro! We are the plague! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Agora é o tempo! Trem minhas portas! Trem minhas portas! Trem minhas portas! Estou indo! Estou indo! Não! Não! Jogue a porta da caixa! Não! Estou indo! 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 Estou tentando chegar com o apoio! Acho que geliyor! Estou indo! Estou indo! Estou indo! Se estão tentando Instagram! Estou indo! O verification está pronta! Vem eles pegaram e voltaram a nossa. Vou procurar pra ser escolhido. O Cranho requerido! O Cranho! O Cranho! Eu odeio essa invasão! Definitivamente a pior com facilidade O Cranho! 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 Tem que ir de segredo para trocar minha forja O Cranho! O Cranho! O Cranho! O Cranho! O Cranho! O Cranho! Move com eles! Volta! Volta! Despreta! Despreta! Para se aglomerarem de forma bonitamente Aqui Para que eu consiga jogar só o corpo Para os arqueiros Vem que já tem aquele de aglomerado ali né? O que é que esperar? Nesta merda Sacanossa! Váras em todo union Ai é! name! Váras em todo virtuoso! ukostom... Exalté hero Virgo! Belém de guerra Váras em todo! Vára! Estão tomando flechas de alguém Enquanto eles O Tamakon espera devastação Eles vão morrer Vem para mim Eu não tenho Nós somos os filhos Nergos Vem para o Nergos Vem para o Nergos Os corrupteres vão Não Vai Vem para o Nergos Vem para o Nergos Pestilence vem Vem para o Nergos Vem para o Nergos Vem para o Nergos Vem para o Nergos Destruir tudo Vem para o Nergos Vem para o Nergos Vem para o Nergos Vem para o Nergos Nós somos os filhos Vem para o Nergos Vem para o Nergos Meu reforço chegou ali A máquina está controlando ele A MENGOS Vem para o Nergos Vem para o Nergos A MENGOS Ela está parada A MENGOS Vem para o Nergos Tira o Nergos Esquece Mele Mele A MENGOS Nós amamos os vilhos Por Lugos Por Lugos A MENGOS A MENGOS O Pobre Para o Nergos A MENGOS A MENGOS Só tem Mele A MENGOS Plague and filth, it brings maledicts, ghosts, sick and víctimas Sobura, vamos mandar aqui Outro com esse debuff aqui O meu pai dorme! Eu amo você! Não, mas o que? O que você quer? Segura Executando? Do meus amigos, muito melhor O outro eu não acredito Segura a escuridão Goss O que o músculo mora? Brutalidade Cháot em paz Não tenho vida para nada Não tenho vida No sons Bota pra cá, volta pra cá, volta pra cá Espera essa cor para a cor para esses caras aqui. Estou tomando flecha assim nem de onde. Tanta flecha que eu estou tomando. Só para aparecer na tela que tem flecha caindo. A hora perfeita. A hora perfeita. A espalda da ruinação. Sentido pela escuridão. Deixe-o ter a força. Atende-o! O campeão dos deuses. O que é que você está fazendo? Vou pegar uma porém. Tem aí, a hora perfeita Eu vou voltar com você pra ajudar O tesouro do Nergo! Os jogadores morreram! Vem lá! 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 Molten as energias! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Os caras estão atacando tudo! O que é isso? O que é o que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 Filoso. Arbóreos. Exaltado, herói do mundo. Fora! Um caminho de magoa. Para o magoa. O Senhor! O Senhor! O Senhor! O Senhor! O Senhor! Péssima ideia! A guerra virulenta! O Lux! Isso traz maldade! Me desafie! O Senhor! O Senhor! Essa é a história que está acabando agora, eu sei. Mas a gente não tem como. O anjo da Asuna a gente deixa alguém vivo né? O que as outras são as heróis? O que é? 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 O que é que é o que é? O que é o que é? A sua capa aí, mas dá pra matar alguém aí. Eu tenho o ultimo soco pra usar, pra usar esses guerreiros alegrentes aqui. Cheiro de arregado, hein? Arregado ela sentiu aqui, mano. É patético. Simplesmente patético. Eles vão cair. Você não tem de recrutar, não é o Gênero? Dorme! 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 Perseguem aquilo lá, que é o que vocês precisam fazer pra mim. Infelizmente só tem uma galera pra perseguir. Quer Deus, os perseguidores também conseguem, mas não vou chegar lá. A! A! O que você viu aí? A! O que você vai? A! A! Acho que dá para vocês alcançarem outra pessoa aí em uma esfera Ele tá muito longe já, pega esses caras aqui mesmo Vou dar um slow sobre a minha árvore aqui Ixi, tá muito longe já Espera que a cor não funciona para as batalhas Fugiu Aqui só tem um então já era Não foi fácil mas ganhamos